O senhor colocou na sua apresentação que o Estado brasileiro ainda não é digital. Como é possível abreviar essa jornada? Eu enfatizo que a sociedade já é digital e o mercado, as empresas, o governo, o Estado, ainda não são. É uma jornada. E como jornada, é fundamental entender que é um movimento de fora para dentro. O cidadão, as pessoas, os clientes vivem uma era digital. E como tal, esperam das empresas e do governo um relacionamento mais simples. Onde a experiência vivida seja melhor para facilitar a vida das pessoas. Nesse modelo da transformação digital, que hoje virou um mantra, todo mundo fala da transformação digital. Quanto o Brasil está atrasado, na opinião da Capgemino? Quanto o Brasil precisa avançar e quais áreas o Brasil precisa avançar? Capgemino acabou de lançar, em uma versão em português, ano passado, o livro Liderando na Era Digital. Isso é um trabalho de pesquisa, junto com a MIT, publicada pela Harvard Business Review, onde a gente pesquisou milhares de empresas e também percebeu que existe um conceito que é em que estágio as empresas e a sociedade que força a transformação digital, em que estágio as empresas têm de maturidade. Diversas empresas têm feito bastante investimento, e o governo em geral, o Estado também, em tecnologias. Não é suficiente investir só em tecnologias. É fundamental você ter uma visão e ter um processo de governança e gestão forte para se alcançar efetivamente benefícios com o investimento em tecnologia por meio de pessoas. Nesse cenário de governança e gestão, o Brasil vive um ano conturbado, a gente tem problemas econômicos, a gente tem a instabilidade política. Qual é a avaliação que o senhor faz dos negócios para a Capgemino? Quem está comprando TI e como está sendo comprada a TI no Brasil? O Brasil é um mercado relevante no cenário internacional de tecnologia. Sexto país, fica entre quinto, sexto, sétimo país de investimentos em tecnologia e comunicações no mundo. Então, nós somos um mercado relevante e continuará a ser independente de situações conjunturais, político-econômicas. Então, nós continuaremos a acreditar que o Brasil precisa da tecnologia no movimento, tanto de crescimento quanto no momento onde a eficiência operacional, o ganho de produtividade para a redução de custos é necessário. Diversos setores continuam investindo, esse é o lado bom do setor. Então, os serviços financeiros, o varejo, áreas onde você tem uma relação mais forte com clientes, justamente por conta da era digital, mas também áreas que precisam de simplificação. Setores que têm o custo, seja da sua retaguarda, da sua logística, e a redução do custo dessa retaguarda para aumentar a eficiência ao menor custo e a entrega de serviços ou de produtos ao menor custo. E na área de governo? A gente tem as compras públicas, que é uma coisa que sempre divide o mercado do governo. Como é que você avalia o processo atual das compras públicas e como é possível melhorar para que o cidadão brasileiro tenha mais acesso a bons serviços de TI? Há pouco nós participamos de um painel aqui, onde eu falei que a era digital passa pela colaboração. E a colaboração é a integração maior entre o processo de compra pública com o processo da indústria, de compras de tecnologia na indústria de TI. Acho que nesse sentido a gente precisa evoluir. Acho que nós temos que simplificar o processo de contratação, comprar não necessariamente exclusivamente pelo menor preço, mas pelo melhor preço. E esse modelo passa por uma integração maior entre a indústria de TI, o governo em geral, e o modelo de contratação que se baseia ainda num modelo de contratação de muitos anos. Que, obviamente, o mercado, a sociedade evoluiu, e esse modelo de contratação também precisa evoluir. Nesse sentido, eu acho que o trabalho da Brascom como entidade, e nós como atores, empresas que estamos atuando nesse mercado, precisamos trabalhar mais fortemente numa discussão mais colaborativa com o setor, que muitas vezes se protege para fazer uma contratação que tenha conformidade. Pois é, a minha pergunta é exatamente essa. Esses contratos mais longos, que a gente tem contratos de 3, 5 anos, mas a gente também tem uma entrega, às vezes, não necessariamente boa do serviço da empresa que vence essa compra pública. Também tem essa questão interna da governança, para que esse serviço que seja contratado tenha qualidade, tenha SLA, por exemplo, que os bancos exigem, que as operadoras de telecomunicações exigem? Sem dúvida, Ana Paula. A busca pela qualidade tem que ser, e pela meritocracia, tem que ser, obviamente, a base de uma sociedade justa e uma sociedade melhor. Então, as empresas precisam se comprometer, não na contratação pelo menor preço, mas pela entrega melhor no tempo, com qualidade. Aliás, o fator qualidade não é só entregar o que está contratado, é entregar no prazo aquilo que efetivamente se comprou. Nesse sentido, a avaliação de fornecedores deveria fazer parte do processo de contratação, porque é um ciclo virtuoso que se cria quando você observa que o setor, em qualquer esfera de indústria, se espera, quando se compra algo, que se receba aquilo que se comprou. E aí é que a avaliação pode entrar como um fator de qualificação das empresas. Uma das questões mais fortes do mercado de TI é a falta de profissionais qualificados. A Capgemini sente isso? O Brasil está realmente sem profissionais de TI qualificados? O Brasil tem hoje muitas faculdades, muitas universidades e faculdades que formam muitas pessoas. muito mais do que anos atrás. A formação, ela precisa estar alinhada com a necessidade do mercado. Então, sem dúvida, nós temos sim um gap de formação vis-à-vis o que nós temos de demanda. Por outro lado, eu vejo que o Brasil também tem um efeito perverso de concentração. Nós, na Capgemini, estamos fazendo um processo de distribuição dos centros de serviços para que não fiquemos concentrados exclusivamente nos grandes polos, São Paulo, Rio e Brasília. E, nesse sentido, a gente tem identificado que há muita mão de obra qualificada, muita gente boa, profissionais jovens se formando, interessados em ter o seu primeiro emprego, ter a sua oportunidade de carreira. Então, eu acho, sim, que há ainda uma separação entre o que a academia e as universidades estão fazendo com a indústria, e a gente precisa se aproximar. Mas há também um movimento necessário de se espalhar, criar oportunidades e empregos fora do eixo central desse país. Qual é a principal meta da Capgemini para 2016 no Brasil? Criar a perspectiva de carreira para os profissionais de TI, crescer, nós somos um dos líderes de mercado, mas crescer entregando para as empresas efetivamente o benefício da transformação digital, por meio de pessoas e tecnologia. Criar a perspectiva de carreira para os profissionais do Brasil. Obrigado.